Tô aqui assim, ó. É na sola da bota, filmando? Tem certeza? Mostra aqui a bota, ó. É na sola da bota, é no cabo da enxada, é na sola da bota, é no cabo da enxada. Que a gente manda embora o coronavírus agora, é na sola da bota, é no cabo da enxada, é na sola da bota, é na sola da bota, é na sola da bota, é no cabo da enxada, é na sola da bota. É no cabo da enxada, que a gente manda embora o coronavírus agora.